Oi meus amores, vamos fazer um chocolate quente nesse frio que não vai a milho de milho. Isso mesmo, você vai precisar de um litro de leite. Eu usei de caixinha mesmo, usei esse desnatado, mas foi o que eu achei mais barato. Então eu peguei esse, mas pode usar qualquer um. Uma lata de... uma... lata não gente, disfarça. Uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. O de creme de leite foi menor e a de leite condensado foi maior, um pouquinho. Agora é só bater junto. Na verdade, coloquei oito colheres de achocolatado ou chocolate 50% ou 100%. Agora é só bater no liquidificador, colocar numa panela grande, porque depois ela vai ferver, então vai subir, então tem que ser um pouquinho grande. Coloquei toda a misturinha e deixei ferver e mexendo aos poucos, até que ele fique bem grossinho, nessa consistência assim, mais ou menos, ó. Vai criando uma peliculazinha por cima, aí você mexe e já pode desligar. E servir do jeito que vocês preferirem. Coloquei o chocolate embaixo, olha que lindo. E ficou maravilhoso. Esperei esfriar um pouquinho, porque tava muito quente. Pra não pelar a boca. E é isso. Agora é só beber. E degustar dessa delícia aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, ou se fizer, me marca. Beijinhos. Tchau, tchau. 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 Obrigado.